E aí galerinha da Talk To Me, beleza? E o que eu vim pra passar pra vocês hoje aqui? Olha que legal, uma diquinha top, uma diquinha rápida que vai te ajudar e muito. Você já ouviu falar lá atrás que os auxiliares do Does e Did são usados para fazer perguntas e para fazer negações. Muito bem. Porém, algumas pessoas têm notado aí de acordo com os seus estudos que você pode também identificar o Do e o Does e o Did em afirmações. E essa é a diquinha que eu vou passar pra vocês. Quando que a gente usa os auxiliares do Does e Did para afirmações. Olha lá então. Toda vez que alguém te negar falar algo que você não fez, porém você tenha feito, você pode usar o Do, o Does e o Did para afirmar aquela ação. E você usa eles antes do verbo que está sendo negado, antes da ação que está sendo negada. Por exemplo, o seu professor fala pra você, Você não estuda todos os dias. Você fala, Sim, professor, eu estudo. Ele fala, Sim, professor, eu estudo. Eu falo, Sim, professor, eu estou estudando. Sim, professor, ela vem aqui todos os dias. No passado, Simples. Diquinha aí, top. Percebeu que toda vez que eu fiz a afirmação, depois de alguém ter negado ela, eu usei um tom muito mais forte nos auxiliares para realçar, para enfatizar aquilo que eu estou falando. Então, ficaria algo assim. I do speak English. Eu falo inglês. I did come to the class yesterday. Eu vim para a aula hoje. Esse Do, deixa eu pegar a câmera aqui. Esse Do e esse Did, eles estão aqui para enfatizar o verbo que vem seguinte. Nós chamamos isso de Emphatic Do, que é o Do enfático, quando a gente usa os auxiliares para enfatizar aquilo que a gente está fazendo, que alguém disse que a gente não fez. Beleza? Mas eu posso usar só com o Do, com o Do, com o Do, com o Did? Não. Você, na realidade, pode usar em todos os auxiliares. Basta que você use um tom de voz mais forte para aquele auxiliar. Ok? Então, a dica de essa foi hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá uma joinha aqui. Se você não gostou, dá um joinha também. Não esquece de compartilhar com seus amigos. Se você gostou dessa dica também e quer saber mais sobre o trabalho que eu faço, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo. Tem um monte, tem em todas as minhas redes sociais e eu tenho certeza que lá você vai encontrar tudo aquilo que você precisa para deixar seu inglês aí. Supimpa! Beleza? E não esqueça, tem coisa boa vindo por aí que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então é isso. Semana que vem eu volto com mais dica, com mais coisinha legal para você. Ah, e não esquece também de deixar aqui no comentário um exemplo com os três afirmando sendo enfático. O Do, o Das e o Did. Beleza? Fui! Fui! Pum!